E aí galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o bastão de selfie retrátil da King Joy e mostrar que apesar das aparências, ele não é só um pau de selfie comum não. Se você mora em uma grande metrópole e sabe que é só sair do metrô que você já escuta alguém vendendo o famoso pau de selfie. Mas vocês sabiam que você pode estar investindo num desses pra salvar sua pele na hora de fazer uma produção? Pois é, esse aqui é um dos itens que a gente deixa ali na bolsa pra sempre poder utilizar quando rolar alguma emergência ou quando quer algo mais prático na hora de fazer um take. Digamos que você está com a sua A6500 no seu eBuild e de repente a bateria acaba. Com esse bastão você pode estar anexando a câmera em seu parafuso de um quarto e continuando a gravação de forma manual. Eu só colocaria um papelzinho entre a câmera e o parafuso porque no bastão tem uns dentinhos, né? Então pra proteger a base da sua câmera, coloca um papelzinho antes que fica tranquilo. Evitando tocar diretamente na câmera, você aumenta as chances da sua imagem ficar mais estabilizada. Mas se você trabalha com câmeras de ação ou quer fazer alguns planos mais altos com o seu celular, é aí que ele se encaixa perfeitamente. Ele tem seis seções retráteis e conta também com uma cabeça ball head que te permite mudar a angulação do seu aparelho sempre que precisar. Ele também acompanha um suporte pra celular, então você pode estar utilizando como monitor de referência quando estiver usando a sua GoPro. O principal diferencial desse bastão são os puros de parafuso um quarto, que você encontra na lateral e na parte de baixo do bastão. E é aquela coisa, se tem entrada para parafuso um quarto, as possibilidades aumentam e muito. O setup mais diferentão que eu fiz com ele foi usando o monitor F6 da Worldview e uma A6500 com uma 35mm. Não é o ideal, mas pode salvar sua produção no momento de emergência. Sem contar que fica bem prático de utilizar também, com o peso extra do monitor, você ganha ainda mais estabilidade na sua imagem. Mas eu aconselharia usar ele nesse setup totalmente retraído, porque ele tem seis seções, mas elas vão se afinando, obviamente, conforme você estende o bastão. E ele é feito de alumínio, não fibra de carbono, então é um pouco mais frágil. Se você estiver pensando, né, colocar coisas bem pesadas nele, leve isso em consideração. Outra coisa legal é você usar ele para anexar o seu bastão de LED. Como ele tem uma cabeça ball head, você consegue fazer diversos ângulos diferentes e ter diferentes tipos de iluminação. Sim, ele faz tudo isso e mais um pouco, mas se você quiser usar só como pau de selfie também pode, tá? Fica tranquilo. E aí, curtiu? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Instagram